Boa noite amigos, amigas, hoje dando sequência ao capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Vamos falar do item 4, eu sou José Porto, sou trabalhador voluntário da Casa Espírita de Garavão. Então o item 4 fala dos infortúnios ocultos, porque diante das calamidades públicas, como diz o texto, há milhares de desastres particulares que acabam por passar desapercebidos. O texto ainda destaca uma senhora distinta que se veste com simplicidade, porque ela se veste com simplicidade, para não ferir a miséria com o seu luxo. Essa senhora vai a uma casa miserável, onde numerosas pessoas de uma família, principalmente crianças, passam por diversas privações. O pai dessa família encontra-se hospitalizado e a mãe, totalmente incapaz de suprir as necessidades do lar. Essa mãe poderia se valer da sua miséria, explorando seus pequeninos à cata de esmolas, mas assim não faz, pois não é profissional da mente câncer. A chegada dessa senhora faz brilhar em cada rostinho emagrecido a alegria, a esperança. Isso demonstra que ela, essa senhora, é um anjo bom, conhecido da família. Além de levar o agasalho e alimento, essa senhora também é portadora de suaves e consoladoras palavras. A generosidade da senhora citada é realmente digna de registro. Ela não mede esforços e se dirige ao hospital para tranquilizar o pai quanto à sorte da família. A digna senhora ainda leva consigo, que exemplo, sua filha adolescente lhe ensinando como se pratica a verdadeira caridade, doando mais de si do que se utilizando de coisas. Qual é o nome dela? Onde mora? Qual a religião dessa senhora? Não importa. O que verdadeiramente pesa na balança divina é a aprovação de Deus e da sua própria consciência. Este é o caminho da salvação, da felicidade, levar o auxílio ao irmão necessitado, sem julgar seu merecimento e nem tocar trombetas, revelando sua ação e humilhando mais ainda o miserável. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E com os nossos corações repletos de amor e com as nossas mãos abundantes, não de esmolas, mas de suprimentos. E a nossa boca, o nosso coração, também com a mesma abundância de palavras consoladoras e suaves para abrandar o sofrimento alheio, para abrandar as necessidades, não apenas do corpo, mas principalmente da alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, livrai-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Graças a Deus, graças a Jesus.